E com a nossa próxima parte aqui, a gente descobriu um novo monstro já Conseguimos, né? Até que enfim E ainda tem muito monstro, cara, a moto história acabou, mas tem monstro pra caramba Tem dois ainda que a gente não achou, tem esse que a gente lutou E tem o tal do Kirin Cara, eu, pra falar, eu já lutei contra esse bicho algumas vezes pra tentar matar ele, tá? Eu falei que eu lutei algumas vezes, tá? Tá, eu aconselho você a ir de arco e flecha ou com algo que você tenha a distância dele Porque, cara, é muito complicado E mesmo você tendo uma armadura com resistência a trovão, cara, não adianta nada Eu peguei uma armadura que tinha com resistência a trovão, ela tinha menos defesa em ataque, né? Corpo a corpo Mas tinha resistência a trovão, então eu não ficava tanto tempo paralisado e tal Cara, não adianta nada Mano, eu tô falando pra você, não adianta nada Eu peguei de novo a nossa armadura aqui dos Arach Magdaros Que é a armadura que a gente tem mais defesa no momento Ela tem 246 já de defesa e tal É, a resistência contra raio É menos 5, não é tanta negatividade assim, mas É, né, é ruim mais ou menos assim, sei lá Mas, bom, a gente vai ter que ir com ela Eu tenho alguns itens aqui, a gente pegou poção, mega poção É, peguei umas trampas Peguei uma trampa, na verdade, e super bomba Cara, eu vou tentar da melhor maneira possível tentar matar esse cara, mano E não tem como É, raio pra todo lado O zoado é que, tipo, quando ele dá algum ataque É, como é raio, trovão, né? Você meio que não sabe onde ele vai atacar direito Então você tem que lutar contra ele várias vezes Pra você meio que pegar a noção de como que ele funciona, entendeu? Você vê um feixe de negocinho assim e o negócio já te pegou É muito rápido, sei lá, você não consegue nem ver direito o negócio Vamos lá, meio complicadinho De até sim, mais ou menos, onde ele vai estar Então a gente já vai direto pra lá Ele normalmente fica numa parte mais alta A gente vai pra cima dele já É, normalmente ele fica mais pra cá Fica no segundo nível Ele fica ou aqui Ou aqui Então vamos seguir já Lembrando que você pode cair três vezes, tá? Na verdade você pode cair duas A terceira já era Se você cai Então a gente vai tentar o máximo possível ficar vivo Entendeu? Se caso a gente caia Provavelmente a gente vai cair Deixar só pras finais Minha dica pra vocês E eu vou tentar Fazer isso Vamos ver se consigo Pensei até em pegar uma badista aqui Uma besta Pra ver se, né? Sei lá, mano Ela tira muito pouco E esse bicho tem muita vida O cara é embebidado de poder Sei lá, o cara é Não sei, o bicho forte do caramba Beleza Eu quero ir pra cima Agora eu não sei pra onde eu vou Se eu vou pra cá Ou pra lá Não, aqui não é Eu tô ligado já Porque lá não dá pra passar Então tem que ser por aqui Vamos ver se ele não leva a gente de volta pra baixo É, tá levando a gente de volta pra baixo Por lá não dá pra passar mesmo Então Tem que ser por aqui mesmo Ah, descemos de novo Vamos lá Vamos lá Lembrando que ele fica em umas partes mais altas Olha ele lá Cara, mano Olha Vai, mano Se prepara Vamos lá A gente vai ter que pegar no meganutriente Aí já caguei já nisso Já Já começamos meio mal Ele quando ele fica puto, cara Sai de perto Só foge Ó Já começamos mal de novo Ó Vocês viram, né O ataque dele que ele me deu Pô Ah, cara Eu prefiro pular Sai Sai Mano, é zoado, mano Eu tenho muita defesa Esse equipamento que eu tô Mas olha isso Cara, esse bicho é muito forte Caraca, tio Não dá nem pra correr Vou remanescer em movimento com essa merdinha aí Nossa, agora tive sorte Vocês viram, né É super fácil Super de boas Matar ele Ah, não, mano Caraca, tio Não dá nem pra defiar Não dá tempo Cara, nunca para de tomar vida Toma sempre Poção Aí de novo Olha a cagada, mano Já começou Isso Tá vendo? Se eu tomasse aquele ataque Já era, Gabrielzinho Seu merdinha Mano Cara Onde esse bicho consegue acertar? Olha Eu tava longe Pocê Tem que esperar ele fazer aquela linha reta Ah, mano Vai se foder, tio Não dá Olha a linha reta Sai de perto primeiro, né Depois você vai Ele acerta tanto a frente dele Como ele mesmo Para Caso tiver alguém, né Tá Agora ele tá fudidinho Ó Agora ele tá fudidinho Nesse nível Aí eu conselho o que? Vocês fazem Vocês meio que corram só Nossa 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 Caraca Tio Seu lixo De Porra, mano Você tá acertando o campo todo Mano, ele basicamente Tá pegando o campo inteiro Olha aí Eu não sei pra onde eu vou Cara, eu não sei Vou ficar aqui Abagacinho não tira nada Isso, seu espertinho Por que você Sacou essa bacia Mano, eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco Eu sou muito louco Mexe, 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 mexe Cara, vocês estão ligados Que a gente vai demorar uma cota Mano, se a gente quiser Mata esse bicho Aí ele fugiu Cara, até agora eu não acertei Tipo, basicamente Nenhum ataque de verdade nele Eu não consegui Não tive como Será que se ele vai Para o lugar mais baixo Ele fica mais fraco Ou não É o meu merda Eu acho que é o meu merda Se fosse assim Melhor É o meu bosta Caraca Isso podia explodir Logo ele, né Agora Vai, vai, vai Que dá tempo Vai, vai, vai Ah 74 só Depois eu falo que estava Esse bicho aí Não sei o que ele é feito Mano Esse bicho é feito De puro trovão Caraca Mano Basicamente Fica ao torno dele Cara Fica observando Espera ele atacar Que pariu Mano Ah, mano Ah, não Ah, não Não, não, não Nossa Isso, vem aqui Me acertar o churro Visão Aproveitar as merdas As oportunidades Caiu Vai, vai, vai Vai, vai Vai na cabeça Aí Não, 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 não Não, não, não Não, não Ah, mas Fica aputado Mano Que difícil, né Cara Esse bicho Ele gosta Pra ele Acertar Só isso Yo Vai, vai, vai Nem sei o que eu tô fazendo Cara Eu só sei que Vira a gente de casa Cara Tipo Megapon Megapossão Eu tô ainda no Megapon É poção E Cara Meu Deus na vida Mano Megapossão Só Quando acabar Megapossão Lascou Cara Você tá comendo o que Meu Dei comer nada Mano Só a vida Não vale Não vale a pena Peguei Vai, vai, vai Cara Eu sou basicamente Só eles ataquem Só o que eu tô fazendo Vai, 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 vai Vira Vai Puxa Vira Puxa 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 Não vou esperar Vigorespa Nenhuma Não Vou tomar Um bagulho Já é Eu acho que diferente não dá certo, põe o inferno. Puta que pariu, mano. Sai, 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 sai. Ah não, mano. Computaço, computaço, computaço. Já era, já era, corre, corre, agora só corre. Não é mais nada. Fica assim, droga. Agora basicamente você corre. E é nóis. Fodeu, mano. Ah, fodeu, tio. Não. Vai, mestre. Dá nele, cara. Você que se morrer, você volta então. Aí você fica pra mim assim. Gabriel, acha um padrão. Cara, vem achar um padrão aqui pra você. Achou um padrão nessa merda. Vai que dá. Tá carregado? Vai ser na cara mesmo, pronto. Eu quero saber, mano. Agora corre. Cara, vai ser primeiro na cara que eu explodir esse próximo aqui. Bem melhor. Tem que aproveitar o quanto dá. Vocês viram que a gente não quebrou nenhuma parte dele ainda, né? Não sei se vocês perceberam. Não, já era. Puta que pariu, mano. Mano, vai se foder, cara. Nossa senhora. Cara, eu tô bravo, mano. Eu tô irritado, cara. Desculpa. Eu tô muito irritado, mano. Ah. Ah, Deus. Nossa senhora. Não sei porquê, hein. Por quê? Por quê, cara? Comigo, mano. Só, só quero... Mano, não quero mais nada, cara. Eu vou te matar, cara. Só isso. Deixa eu te matar, mano. E pronto, mano. Minha vida vai melhor. Esse molequinho. Ele tá lá. O de Thanos, o de Thomas. Eu tenho mais quatro mega poção só. Vai, cara. Cê tá bravão, né? Mano. Ele tá bravão. vai 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 aí nossa quebram algumas partes dele poderosa massividade s diretora de acordo com os números tá mancando Tá, falou de dragão Cara Isso aqui tá mancando, cara Eu vou tentar fazer uma coisa muito louca, mano Vai ser agora Cara, a gente tem que aproveitar o máximo A gente morreu já uma vez, não pode morrer outra Cara, será que ele vai dormir, mano? Por favor, vai dormir, cara Faz isso por mim, mano Vai dormir Acho que ele vai dormir, hein? Ele tá se movimentando muito E o ruim é esse também, ele tá se movimentando muito Vai, come logo Lembrando, galera Você que não tá inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos que a gente vai lançar aqui, beleza? Deixa aquele like legal Porque essa missão tá sendo muito doida E ele vai dormir mesmo Ele vai, tá indo lá pra cima Onde o Legiano normalmente também vai Coloca nos comentários o que você quer Que tal, lhe dando uma olhada O que você tá gostando E entra no nosso canal da Discord Discord? Acho que eu tô falando certo Não sei se eu falei errado Bom, tá aqui no link na descrição Entra lá pra gente poder dar umas conversadas Pra vocês me passarem algumas dicas aqui Porque eu sei que vocês sabem mais que eu Dormiu Dormiu Já tô ligado Ah, uma musiquinha Cadê a musiquinha? Musiquinha, seu merdinha Cara, eu vou explodir sua cabeça, cara Com tudo, molecão Vai que dá tempo Vem, seu bostinho Vem aqui Vem logo Vem Nossa, mas ele é um cuzão, hein Ele não vem pra cá É aqui Cara, eu acho que não dá pra prender esse bicho Se fuder Ah, mano Ele passou por cima e não deu em nada Essa bosta eu acho que não prende ele não Gostei pra não morrer Porque se a gente morrer Vocês estão ligados pra onde a gente volta, né Lá pra baixo Carregou? Vai que agora Vai que agora Vou tentar se prevenir Ah, não, mano Eu não fiz isso Nossa, ainda bem que não pegou Essa armadilha aqui não vai dar em nada Parece que não tem efeito Eu vi ele passando por cima Caralho Ah, não, mano Isso, me acorda Cara, esse bicho morcou Mas eu acho que não vale de nada Ah, fodeu Morreu Vai, mestre Isso aqui pariu, mestre Será que foda, hein Caralho Sai Pula Sai Sai Ih, ele tá bravado Tá bravo Agora chove Só rola Oi Tá, mano Tá, mano Nossa senhora Nossa senhora Me salvou Quase morreu Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ah, não, não, não Morre não Morre não Morre não Morre não Morrer já era Morrer literalmente já era A gente vai ter que voltar tudo de novo Que pariu, mano Você tá me zoando Nossa, eu não sei como que ele me acertou Tava atrás dele Nossa senhora Mãos pro céu Mãos pro céu Vou dar like nesse vídeo Vou dar like nesse vídeo Porque não tem como, cara Nossa senhora A gente deixou alguma coisa cair mais pra lá Não sei se o mestre pegou Eu acho que não O rolo todo Pegou? Pegou Pegou Senão eu estaria mostrando Nossa, a trampa a gente pôs aqui Não dá pra pegar de volta Já era a trampa Na verdade Ela já sumiu Nossa, o bicho nem ass... Nossa, já... Uma dica, tá? Trampa de choque Ele é de raio, tá? Esse aqui ia pegar do mesmo jeito Mas não pegou nem... Ele passou por cima Ele deu um pulinho por cima Nem ralou no bicho Jesus Conseguimos Aí, itens Itens, itens, itens Poucos itens, na verdade, né? Cuidado do caramba Matar esse bicho aí Ganhando quase nada Ah, beleza Tá valendo Valendo pela experiência Vamos ver o que liberou Será que liberou alguma outra coisa Algum item novo Não é missão normal, né? Designada É uma opcional Só que é um monstro totalmente diferente Que a gente notou ainda Por isso que a gente tem que ir, né? Porque, camarada Precisamos encontrar mais rastros Do nosso monstro Beleza A gente tá até agora Procurando rastros Porque teve uma hora Não sei se é isso A gente tira os últimos vídeos Se não assistiu, assiste, por favor Que a gente tinha Dado uma caminhada Lá, a gente tava voltando Fazer esse negócio Lá, a gente acabou achando Um rastro que ela achou Que era do Hachian Só que ela viu Que era um pouco diferente Não é do Hachian Lógico Que é de outro monstro A gente tá procurando ele ainda Nosso monstro misterioso E não é o Kirin, tá? É outro Senão, né? Seria como uma missão designada Mas não é Vamos dar uma olhadinha aqui só Eu quero ver se não sou Alguma coisa nova De nível superior, lógico De rank baixo De rank baixo Lançou isso daqui Cara, meio zoado Não sei Isso daqui é rank embaixo, cara A gente não quer rank embaixo A gente quer rank mais, né? Que é o mais poderoso Até agora é o Zarak De nível maior Deixa eu ver se a gente tem Algum outro item Pra melhorar aqui Nossa arma Não Não Caraca, mano Podia liberar logo Esse negócio aqui, né? Precisou Uma arma um pouco mais forte Pra cá É, aqui a gente tem, né? Mas, tipo Nada a ver Deixa assim Porque ele passa Em cima de todos Os níveis raros 5, né? Porque são os únicos Que a gente não tem Legiana E é isso aí E é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui A gente acabou com o Kirin Vocês viram que foi muito fácil, né? Foi básico Tipo, tranquilo Eu não fiquei nem um pouco estressado Né? Foi de boas Tá bom Então a gente vai ficando por aqui Eu agradeço a audiência de vocês Dá aquele like legal no vídeo, beleza? Se inscreve no canal E coloca nos comentários O que você achou Se você achou que foi muito ruim Jogando esse negócio Sei lá Normal Opinião cada um E é isso aí Se inscreve no canal Lembrando Aqui no link da descrição Vai estar o Discord Pra quem quiser Tá dando uma olhada Só entrar aqui no link da descrição E, né? Entrar lá pra gente bater um papo Beleza? Obrigado pela audiência Um abraço Tchau Tchau